Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um BB Private Talks. Para quem acompanha a nossa gravação no YouTube, hoje é terça-feira, 4 de julho de 2023, e nós vamos dedicar esse encontro para falar sobre economia, mercados e também sobre a nossa estratégia de investimentos para o mês. Eu sou Wesley Bernabé, sou responsável pelo time de análise de ações do BB, e estou aqui mais uma vez com a Janaína Klichovski, que é a Estrategista-Chefe de Investimentos do BB Private. Janaína, seja muito bem-vinda. Olá, Wesley, muito obrigada, muito obrigada a todos. A gente vai conversar daqui a pouco com vocês. Obrigada. Obrigado, Janaína. Bom, pessoal, a gente dividiu o nosso Talks de hoje em cinco grandes blocos. Primeiro, a gente começa falando, acho que como fechamos o semestre, é importante fazer uma retrospectiva. A Jana vai comentar um pouquinho, vai alongar essa retrospectiva, em vez de seis meses, já falar dos últimos 12 meses. Vamos comentar um pouquinho sobre cenário global. Eu vou falar um pouquinho sobre bolsa e desempenho, principalmente relacionado a segmentos, o que a gente viu e o que a gente tende a esperar para os próximos meses. E a Janaína fecha falando sobre o cenário Brasil e a estratégia de alocação de investimentos para o mês, como de costume. Então, Jana, já sem delongas, eu vou passar a palavra para você. Bem-vinda de novo à live e a palavra está contigo. Obrigada, Wesley. Então, a gente vai fazer uma recapitulação do que aconteceu no fim do ano passado, porque tem consequências também para o primeiro semestre desse ano. Então, a gente termina o ano passado com o fim do ciclo de alta de juros aqui no Brasil, chegando ali a 13,75. Essa Selic foi mantida durante todo esse período. Inclusive, a gente agora volta a falar de corte de juros depois da última decisão de política monetária, especificamente o parágrafo que o mercado começou a debater muito sobre quando esse corte ocorre, se é agosto ou se é setembro ou parágrafo especificamente o 19. Depois, a gente tem o relatório trimestral de inflação, que também acaba corroborando isso. Então, se vocês olharem ali no gráfico, essa linha preta, a linha preta ali é a linha do Ibovespa aqui no Brasil. Então, a gente vê que quando a gente chega ao final dessa elevação de juros aqui no Brasil, o Ibovespa acaba ganhando ali esse movimento de alta no início do segundo semestre do ano passado. Depois, o Wesley vai conversar um pouco mais com vocês, mas a gente vê o Ibovespa com variação ao longo de todo o segundo semestre. A gente também tem um cenário de eleições no segundo semestre. Depois, a gente vem já com um novo governo tomando posse. E a Bolsa reagindo praticamente... Se eu traçar uma linha, ele ficou praticamente lateralizado depois dessa elevação pós-final de ciclo de altas de juros aqui no Brasil. E aí, depois, a gente vê principalmente o principal tema que veio pautando não só o Brasil, o mundo, como que é a parte de inflação. Então, se vocês olharem ali mais ou menos em abril, a gente volta a ter ali um IPCA abaixo do que se esperava. E isso traz a volta da discussão sobre corte de juros aqui no Brasil. Então, antes de fato da gente ter essa linguagem vindo de forma mais transparente pelo Banco Central, os últimos dados de inflação ali já no fim do primeiro trimestre, acaba ficando bem claro e o mercado reagindo. Tanto juros aqui no Brasil, a curva de juros fechou, tanto é que o melhor investimento, se a gente pegar no primeiro semestre, um deles é o pré-fixado e a Bolsa também acaba reagindo. Aí, depois, a gente até tem uma pergunta para fazer o Wesley em relação a isso. Aí, a gente tem a discussão, de fato, do teto de gastos depois, o que acaba também ajudando a discussão sobre por que é bom investir no Brasil, não só para o próprio brasileiro, mas para o investidor estrangeiro. A aprovação, a primeira aprovação do arcabouço fiscal. E a notícia mais recente, que foi muito bem recebida pelo mercado, que é a perspectiva de nota soberana do país pelo S&P, passando de neutra para positiva. Então, e o outro grande risco que eu comentei na live passada, que é a questão da reunião do Conselho Monetário Nacional, onde ia se discutir a meta para a inflação. O que veio era a melhor notícia que a gente podia esperar para o mercado. Então, se manteve a meta, foi estabelecida a meta de 2026 e foi estabelecido o novo horizonte de decisão de política monetária aqui no Brasil. Então, são notícias aqui mais recentemente que são mais favoráveis. Então, você sai daquele ambiente um pouco mais volátil do fim do ano passado, começo desse ano, não seja volátil agora, mas com uma tendência um pouco mais positiva. Quando a gente vai para a parte de baixa do gráfico ali, são notícias do mundo global. Então, se vocês olharem, fim do ano passado, começo desse ano, a gente vê muito notícia em relação à elevação de taxa de juros pelo Federal Reserve. Quando o Brasil finaliza o seu ciclo de alta, a gente vê uma aceleração de alta, tanto do Federal Reserve nos Estados Unidos, quanto do Banco Central Europeu. E não só disso, o Banco da Austrália, Chile e vários outros países do mundo elevando. Então, essa é a notícia que mais pautou. Se vocês olharem, inclusive, o gráfico da S&P, que é esse cinza tracejado mais clarinho, a gente vê quando esse ciclo de alta ganha maior atração, você vê o S&P voltando bastante. E aí, quando a gente chega no começo desse ano, lembrando que o começo desse ano foi bem difícil com crise de bancos, que está aí dentro do gráfico e isso sendo resolvido. E aí, começa a se discutir se está próximo ou não está próximo do fim do ciclo de alta, por mais que ele se estenda no nosso cenário, por mais tempo do que o momento atual, a Bolsa nos Estados Unidos, ela acaba reagindo mais até do que o mercado esperava. Até o mercado não esperava que a Bolsa fosse, no começo desse ano, subisse lá nos Estados Unidos como subiu. Então, isso é uma surpresa. E eu quero chamar dois destaques aqui para vocês, que é esse box aqui embaixo da apresentação. Então, a gente viu que o S&P, no fim do ano passado, ele foi para baixo com essa elevação de taxa de juros e o incremento. Quando a gente começa a discutir se está próximo ou não o S&P, que é o primeiro semestre desse ano, ele passa por um cenário positivo e também resolução da questão dos bancos. O Ibovespa também inverte essa tendência de queda, agora no começo desse ano. E o dólar nos dois cenários é um dólar para baixo, mas muito mais para baixo agora nesse semestre, principalmente porque a gente tem boas notícias em relação ao Brasil, surpresa do PIB, entre várias outras questões. Ok, a gente falou um pouco do passado, vamos falar um pouco agora do que se tem de perspectiva daqui para frente, que é basicamente o segundo semestre desse ano, no próximo slide para fechar esse ano, e 2024. Então, aqui o que a gente tem, lembrando que a meta de inflação dos Estados Unidos é de 2%, na zona do euro é de 2%, que muda o horizonte de tempo de cada um deles. E aqui está bem claro que é a segunda linha do bloco, zona do euro e Estados Unidos, que a gente tem, de fato, inflação mais alta. Então, por isso que se continua a despeito de tudo isso e que o mercado começa a falar assim, que vai cortar ou não vai cortar juros, a gente tem essa perspectiva de que há ainda espaço para aumento desses juros. Ah, é mais uma, mais duas, mas assim, Estados Unidos termina antes, como é fácil perceber, né, a distância entre a meta e a inflação que se espera para o ano de 2023 nos Estados Unidos, ela é menor do que essa distância em relação à zona do euro. Por outro lado, quando a gente olha a China, que é uma meta ali em torno de 3%, a China sobra espaço. Então, a gente vai ver ciclos de política monetária dicotômicos, diferentes entre esses dois blocos, né, se eu falar o bloco asiático versus o bloco europeu e norte-americano. Então, o que se espera, e aí eu vou falar lá na frente, é que China estimule monetariamente ou fiscalmente. aqui no Brasil, apesar da gente ter uma inflação que se espera acima da meta, a gente tem um processo de desinflação, não deflacionário, desinflação ocorrendo e que é favorável e que dá espaço para, de fato, o Banco Central aqui no Brasil cortar juros no segundo semestre. Ou em agosto, que é a principal aposta nesse momento, de 25 ou de 50 pontos, ou em setembro, mas o espaço parece ter sido criado. Se a gente for para o próximo slide, onde a gente fala de Estados Unidos, aqui Estados Unidos eu chamo a atenção para o ponto mais importante. A gente resolveu a questão de bancos, a gente tem um cenário, de fato, que Estados Unidos começa a ter um processo de controle inflacionário maior, mas o que mais se discute nos Estados Unidos é a questão de atividade econômica, se vai ter ou não se vai ter recessão. Se eu olhar dados de desemprego se mantém bem estáveis, como vocês podem ver, ele estava em um patamar super baixo, tem a Covid-19 e a crise, tem um pico, logo se recupera e ele vem estável a despeito de todo esse movimento de taxa de juros. Então, o mercado de trabalho está bem aquecido, ele é bem aquecido por questões muito estruturais que aconteceram pós-Covid-19. E aí, o que se debate bastante é vai ter recessão ou não vai ter recessão nos Estados Unidos? O fato é que hoje o cenário é muito mais sim terá recessão do que não terá recessão. O que se fala é se vai ser um pouso suave, que é o termo, o jargão econômico que se coloca é um soft land, ou se vai ser algo mais apertado. O que a gente tem é um cenário muito mais de soft land, um pouso mais ameno. Mas quando a gente pega dados projetados por economistas versus dados que a gente olha a partir de comportamento de dados do mercado, versus, por exemplo, curva de juros, que a gente olha curva de juros curta versus curva de juros longa, a gente vê que o mercado espera muito mais uma recessão do que os próprios economistas. E se de fato essa recessão acontecer, essa recessão aconteceria muito mais na virada de 23 para 24 e provavelmente seria muito mais uma recessão técnica do que uma recessão prolongada. Então, aqui, a despeito de fato existir esse cenário de uma recessão, não é uma recessão que machucaria tanto o mercado, mas que de fato a gente tem que estar preparado em relação a isso. Já quando a gente vai para a China, lembra que eu falei que você tem uma diferença entre um e outro? China, a gente viu que tem espaço e inflação para incentivos do governo, sejam monetários ou sejam fiscais. lembrando que a meta de crescimento chinês é uma meta de crescimento de 5%. Se a gente olha aqui nesse primeiro gráfico, a taxa anual de crescimento do PIB chinês, ele é de 4,5%, portanto ainda é preciso mais estímulos para se cumprir essa meta de crescimento. E aí a gente vai olhar dados, se a gente abrir entre setor de serviços, está muito mais ligado a consumo da família versus a atividade industrial. O que a gente vê é que a atividade de serviços, vindo do setor de serviços, ela vai muito bem. Obrigado, tudo que estiver acima da linha d'água, que é 50 pontos, significa atividade sendo criada positivamente, ao passo que a gente vê uma retração de atividade industrial. Então, o que a gente e o mercado como um todo espera é que a China continue colocando estímulos na atividade, principalmente para recuperar essa atividade industrial, porque não é só saudável para a própria China, como o mundo como um todo. Porque o grande pilar de crescimento econômico este ano e no próximo vem muito mais da China do que Estados Unidos, do que Europa ou do que a média dos países emergentes. Bom, dado que eu passei todo esse cenário aqui para vocês externo, acho que é legal, até voltando naquele gráfico, Wesley, que eu mostrei no começo, a gente viu uma pernada ali do Ibovespa. Essa pernada do Ibovespa, na análise de vocês, é uma pernada, Wesley, que de fato, ela pode continuar no próximo semestre, nos próximos meses? Você puder comentar um pouco para a gente? Obrigado. Excelente resumo. Pessoal, recomendo fortemente quem estiver acompanhando o vídeo, voltar naquele slide inicial aqui, dar um print na tela, ler, tem um resumo super completo de eventos e tudo que realmente na avaliação do time de estratégia de investimentos moveu mercados. Respondendo a sua pergunta, Jana, eu acredito que a gente está num movimento de recomposição, então a gente não pode avaliar, essa pelo menos é a nossa avaliação principal, avaliar a alta de agora como um evento temporário. A nossa avaliação é que essa alta, ela é uma alta mais consistente, mas ela tem dois grandes fatores quando a gente olha desdobramentos dela no futuro. Tem um desdobramento que é mercadológico, eu vou falar um pouco desse desdobramento, e tem um desdobramento que está muito relacionado a fundamentos. Então, quando a gente olha mercadologicamente, é importante avaliar como que os principais índices, os principais fatores de avaliação da Bolsa estão posicionados. E aqui eu retomo aquela fala dos múltiplos da Bolsa, quando a gente olha, eram dois desvios padrão abaixo da média histórica de longo prazo, essa alta recente que a gente teve, lembrando que quando a Bolsa atingiu o pico, mais ou menos ali em março, o pico não, a pontuação mais baixa do ano, que foi ali na segunda quinzena de março até o fechamento de junho, só ali o índice andou 20%, foi uma alta de 20%. Isso foi suficiente para levar o múltiplo preço-lucro para um desvio padrão abaixo da média histórica de longo prazo. Quando a gente olha para os Estados Unidos, por exemplo, a gente já olha o múltiplo preço-lucro na média histórica de longo prazo um pouquinho para cima. Então existe um espaço sob o ponto de vista relativo da nossa confiança em afirmar que a Bolsa ainda não está cara. Isso é fato. Nossa pontuação-alvo, ela continua em 127 mil pontos para o fim do ano e aqui entra o segundo fator de avaliação que eu comentei, que é o fator fundamentalista. Então, por um lado, a Bolsa está corrigindo um movimento de depreciação de mercado ao longo dos últimos meses, o que é importante. E de outro lado, a gente precisa o que na nossa avaliação a gente chama de gatilhos. São gatilhos fundamentalistas de longo prazo que estão relacionados enquanto os fatores mercadológicos estavam ligados à taxa de desconto, à redução da curva de juros que a gente comentou aqui em outras ocasiões que fizeram com que o mercado tivesse uma avaliação positiva sobre custo de capital. Do outro lado, o que a gente precisa de novas informações para agregar a expectativa de crescimento das empresas que nós modelamos são indicadores de atividade econômica, tem surpreendido positivamente, o PIB do primeiro TRI também surpreendeu positivamente, a gente precisa observar se esse movimento ele tende a ser mais duradouro, tende a ser preservado nos próximos trimestres. Os indicadores de inflação que você comentou, que a gente passa por um período de desinflação, são indicadores essencialmente importantes quando a avaliação do analista leva em consideração o comportamento de margem das companhias ao longo dos próximos trimestres, ou seja, menor pressão inflacionária é um alívio em relação às margens, menor juro, o que se desenha mais para frente, é menor impacto sobre o custo da dívida das companhias. Esses dois eventos ficando, se tornando reais e se consolidando ao longo do segundo semestre, obviamente que o viés de avaliação para a revisão desse preço-alvo de 125 mil pontos é para cima. E aqui é importante, eu trouxe essa página para mostrar esse gráfico de área em azul, ele mostra o percentual de membros do Ibovespa que opera acima da média móvel de 200 dias. O que é esse indicador? Ele diz, ele é um indicador comumente usado para separar o bull market do bear market, um mercado de alta versus um mercado de baixa. Esse indicador, ele passou da casa dos 70% ao longo dos últimos meses. Então aqui começa um desafio para nós analistas, um desafio para os investidores em fazer alocação de investimento. Quando a gente tem um número de empresas muito grande no campo positivo, os nossos estudos mais recentes indicam que mais de 60% do índice opera em tendência de alta mais forte, quando a gente tem um número muito grande das empresas nessa mesma atuada, a gente tem um aumento de correlação com o índice positivo. Quando isso acontece, a nossa dificuldade de fazer as teses que nós chamamos de temática são mais difíceis. Então aqui eu trouxe um exemplo disso que eu acabei de falar. Olhando para o desempenho setorial da Bolsa, a gente tem um grande destaque para o setor imobiliário, aí na esteira de todo o movimento de redução das expectativas de juros futuro e mais recentemente da expectativa de redução nominal dos juros, seguida do financeiro, mas ainda assim o elétrico, os setores mais defensivos continuam com desempenho positivo em relação à Bolsa. Setor de materiais sofreu bastante, principalmente por conta de Vale e por conta do contexto chinês de assimetria na retomada do crescimento que a Janaína acabou de explicar e quando nós olhamos do lado direito, que é o desempenho por fatores, vejam que o extrato de fatores no ano, que é a primeira coluna, desempenho acumulado, ele não ganha do Ibovespa em nenhum momento. Para quem está mais atento aqui e acompanhou outras lives, se eu não me engano foi em abril, eu trouxe a última informação a respeito desse indicador, a gente falava muito sobre a vertente de qualidade, ela estava consistentemente com desempenho superior a outros fatores de avaliação. O que isso indica quando o Ibovespa está com esse desempenho superior às temáticas avaliadas individualmente? Que existe uma descorrelação das teses com o crescimento do Ibovespa como um todo. Por quê? Porque há a descorrelação das teses porque existe uma correlação positiva do desempenho geral do mercado e essa correlação é bem evidenciada aqui quando a gente olha desempenho principalmente de small caps. Então small caps foi um segmento da Bolsa que a gente tira as grandes empresas no índice small principalmente, a gente trouxe o desempenho desse índice versus a taxa de juros. Percebam que a alta desde aquele desde maio ou seja, uma alta de dois meses praticamente foi uma alta consistentemente forte. Isso traz o desafio aqui que eu citei para vocês que é o desafio do stock picking ou seja, o que a gente prefere? A gente não prefere mais hoje a gente tem uma inclinação a não privilegiar teses e sim a privilegiar nomes e aí quando a gente privilegia nomes é muito mais fácil o investidor incorrer em erros eu vou comprar essa ação aqui que eu gosto mais ou eu confio mais no desempenho histórico dessa empresa aqui ele escolhe um papel se aloca e de repente aquele papel não vai devolver o desempenho que ele espera ele vê a bolsa subindo e não vê o papel subindo na mesma atuada então é importante aqui privilegiar a diversificação descorrelação entre nomes na medida do possível embora eu tenha dito aqui sobre esse evento da correlação que é difícil hoje no mercado mas é importante ter portfólios diferenciados de investimento você vai comentar daqui a pouco sobre a alocação de investimentos e sobre a estratégia para o mês a estratégia que a gente recomenda para a renda variável embora com esse olhar positivo é uma estratégia que tenha um nível de diversificação um nível de diversificação muito grande um nível de diversificação que privilegie teses fundamentalistas primordialmente porque o analista está avaliando balanço a balanço quais são as empresas que tendem a fazer uma entrega melhor e relativamente melhor aos pares mas é importante também fazer uma diversificação em várias teses então por isso que é comum a gente trazer eventualmente um mês como destaque a carteira de ações small caps no outro mês a carteira de ações dividendos então quando o investidor assimila que é importante propor essa diversificação mesmo dentro dessa classe de ativos a probabilidade de sucesso é maior porque algumas temáticas vão responder muito rápido com um nível de risco equivalente algumas temáticas vão responder mais lentamente mas com um nível de risco menor moral da história Jane e resumindo aqui nossa expectativa para a bolsa é positiva temporada de resultados deve começar agora no final segunda quinzena de julho até o final da primeira quinzena de agosto nossa expectativa é positiva expectativa de surpresas positivas e essa expectativa deve ser incorporada na nossa avaliação para revisão para cima do preço alvo da bolsa hoje ainda não por conta dos fatores que eu citei a gente precisa dos chamados gatilhos a gente não vai incorporar antecipadamente embora a gente reconheça que a bolsa incorpora e antecipa mas de forma prudencial a gente quer fazer uma avaliação pelo menos dessa temporada até incorporar essa visão mais positiva então devolvo a palavra para você eu falei bastante sobre uma classe de ativo só mas você olha todo o espectro de outras classes inclusive no exterior então devolvo a bola para você dar continuidade aqui cenário Brasil e estratégia de alocação obrigado Obrigada Wesley então eu já falei um pouco para vocês sobre o Brasil da questão da decisão do CMN e o quanto ele era importante eu já tinha comentado no nosso encontro passado citei um pouco isso e aqui fica bem claro qual é o impacto desse cenário dessa perspectiva de corte de juros em relação do Banco Central como isso foi importante então se a gente pegar a curva de juros verde ali para dezembro de 2022 versus março o fim do primeiro trimestre que é azul versus 23 de junho aqui nem tem o fechamento do mês ainda mas a gente vê como de fato essa curva de juros principalmente os vértices a partir de 2025 ela cedeu bastante trazendo bons retornos para os ativos prefixados então esse é um ponto importante e aí vocês vão me perguntar mas Janaína ainda faz sentido fazer investimentos dentro do prefixado se a gente pegar um cenário onde de fato a gente está resolvendo tanta questão tributária que parece que está sendo encaminhada e que é um grande impedimento para vários investidores estrangeiros dada a complexidade da carga tributária e também da alta tributação que acaba acontecendo e você simplifica isso óbvio que vai ter um período de transição em relação a isso isso por si só já é um cenário positivo o que acaba também refletindo na curva de juros conforme essa pauta vai andando outra pauta também é a questão fiscal que também vem andando tem algumas resoluções e mais coisas estão acontecendo então é outro ponto que é importante e que dá espaço para que essa curva de juros principalmente esses vértices que já fecharam continuarem fechando mais tá já os curtos a gente não tem tanta perspectiva principalmente o vencimento de 2024 mas 2024 não tem tanto que se possa fazer não tem tanto espaço também para a inflação ceder mais do que já cedeu tá tanto é que se vocês olharem ali para 2023 a nossa perspectiva de IPCA no banco é de 4,80 versus 3,80 para o ano que vem então não tem tanto espaço para essa taxa de juros cair tanto a Selic então terminaria ali em 12 agora na verdade foi revisada agora né então não é mais 12,25 é 12 e esse esse é o cenário então que a gente tem e outro ponto que é uma outra revisão também importante que a gente tem um câmbio em 2023 que sai de 5,15 e é revisado para 4,90 e aqui o dado tá atualizado tá quentinho então é outra questão também que é favorável porque também traz um espaço para essa inflação ceder mais quando eu penso no pass-through que é o repasse do câmbio para os bens e serviços né então é outra notícia que é favorável quando a gente pensa como um todo e as revisões ali favoráveis que a gente tem do PIB daqui pra frente não são tão favoráveis porque esse PIB ele veio com tanta revisão favorável vindo principalmente do agro o agro tem uma perspectiva agora que é o El Ninho que vai acontecer se a gente pegar o El Ninho é aumento da temperatura ali na principalmente do Pacífico que acaba impactando algumas regiões mais do que outras o sul do Brasil ele é favorecido mas quando eu olho como um todo de produção agropecuária você tem um impacto em relação a isso também e o grande risco que a gente tem para a inflação e para esse cenário tanto lá fora quanto aqui além de todos os outros já citados mas eu acho que vale a pena citar aqui é a questão do El Ninho se o El Ninho tiver uma perspectiva de impacto moderado tudo que eu falei para vocês em relação aos Estados Unidos em relação à Europa em relação à China em relação ao Brasil é verdade agora se esse El Ninho tiver um aumento de temperatura lá muito mais alto do que se espera é um cenário um pouco mais inflacionário que acabaria acontecendo tá então esse é um ponto importante para falar para vocês então de fato tem espaço sim na curva de juros se a gente for na próxima lâmina eu chamo a atenção para vocês para a questão da renda fixa e inflação que vocês vão ver que a gente continua no menos um por que menos um? porque a gente está falando de uma inflação curta se eu tenho uma perspectiva de desinflação e é uma desinflação um pouco mais forte no curto prazo então não tem tanto espaço para capturar esse cenário de inflação nas curtas por outro lado das médias e longas é uma oportunidade que é favorável então a gente tem a perspectiva neutra a mesma coisa quando eu passo pelo pré por tudo que eu já falei e positiva para a longa por tudo que eu já falei com vocês o crédito privado por conta também desse cenário de redução de taxa de juros aqui no Brasil e pela saúde das empresas e esses resultados que o próprio Wesley falou que são mais favoráveis que a gente espera acaba tendo um cenário mais positivo do que no passado para o crédito privado por isso a gente também tem uma perspectiva mais um e a novidade que a gente traz em relação a tudo e aí os bankers vão conversar com os senhores é que a gente agora divide o investimento no exterior entre renda variável e renda fixa e vocês vão ver que a gente está apostando muito mais na renda fixa depois eu divido isso um pouco melhor na próxima live mas nessa aqui entre renda fixa e renda variável lá fora onde um cenário ainda de elevação de juros e manutenção por um tempo maior no patamar mais alto diferente do cenário aqui no Brasil o cenário de renda fixa lá fora é muito mais favorável então a gente vai para o mais um da renda fixa no exterior e menos um se a gente for no próximo slide eu abrir esse investimento no exterior dentro da renda fixa que é a parte de baixo ali vocês vão ver que a gente prefere o grau de investimento que são os países envolvidos em empresas grandes e muito saudáveis e empresas que tem um grau de investimento perante as agências de rating e caixa em dólar vale muito a pena pelo cenário que a gente tem de juros mais alto já as empresas de high yield e países emergentes o Brasil está no meio mas como um todo a gente continua com uma perspectiva um pouco menos favorável pelo tamanho do endividamento pela taxa de juros mais alta do que se esperava e pelas revisões lá fora para essas empresas de high yield a maior parte está tendo suas notas pelas agências de rating sendo mais reduzidas do que majoradas então por isso a gente tem um cenário para renda fixa lá fora sim quando a gente vai para renda variável por tudo que eu falei taxa de juros aperto no mercado de crédito tanto os Estados Unidos quanto a Europa a gente continua no menos um a despeito desse movimento muito favorável que a gente teve do S&P e mais um para a China a despeito dessa dicotomia entre atividade de recuperação principalmente em serviços e menos dentro do industrial mas ainda assim há espaço para incentivo do governo pelo que eu já mostrei para vocês então se for para apostar dentro da renda variável global vale muito mais apenas para ações chinesas a Japão também tem algum tipo de incentivo ali mas Japão é um mercado ainda difícil para a gente poder extrair ganhos do que por exemplo o mercado chinês então se for para falar em regiões como um todo renda fixa vamos ficar na América do Norte vamos ficar ali dentro da Europa principalmente em empresas ou em países soberanos se a gente for falar para a renda variável vamos para a Ásia se for para falar dessa forma aqui com vocês bom o que eu tinha para falar para vocês sobre as nossas recomendações de investimento era isso Wesley muito obrigada pela parceria e pela resposta às perguntas que eu te fiz muito obrigada até a próxima muito obrigado pessoal quem estiver acompanhando nossa gravação pelo YouTube não esquece se gostou deixa o gostei se gostou bastante comenta e se inscreve compartilhe a gente fica por aqui até a próxima tchau tchau tchau